E aí pessoal que assiste meu canal, tudo ok? Bom, outro programa aí para vocês gravarem a tela do seu computador, tá? Computador fraco, qualquer computador, tá? Lembrando que no final do vídeo eu vou estar colocando uma playlist com todos os editores de vídeo, tá? E gravadores de tela disponíveis aqui no canal, tá? Então assistam até o final, se for novo aqui, se inscrevam sim agora aí, se inscrevam agora aí no canal. Deixa o like também. Pronto, beleza? Então vamos lá. O programa é esse aqui galera, ó, Debut Video Capture Software, tá? Vocês vão achar facilmente aí na internet, escolha um site de confiança aí, tá? E baixem. Depois de baixado, vocês vão instalar aí no seu computador, normalmente. Então vejam logo o vídeo, depois vocês façam download, tá? Eu acho até melhor aí, mas se vocês acharem melhor fazer logo o download, só é pausar o vídeo e retornar. Mas eu prefiro aqui, vejam logo o vídeo aí, que vocês vão entender rapidamente. Depois disso, vocês vão abrir o programa aí, já instalado. Vai aparecer essa tela. Se aparecer alguma outra tela aí, você fecha antes, tá? Chegando aqui, vocês vão vir logo em opções. Clica aqui. Chegando em opções aqui, vocês vão vir em output. O resto aqui, pessoal, deixa padrão, tá? Se vocês quiserem mexer em alguma coisa aí, tá? Se vocês entenderem aí. Mas, é bom deixar padrão, tá? Vão aqui em output, escolher o local que vocês vão salvar o vídeo. Vão clicar aqui, ó, e escolher. Tá? Feito isso, vão aqui em hot case. Que aqui vai ser as teclas de atalho. Escolha aí, ó, pra gravar. Pra parar a gravação, tá? Tirar a foto, enfim, escolham. Feito isso, vocês vão apertar OK. Pronto, pessoal. Já tá configurado. Só vou dar uma verificada aqui no áudio. Dar uma verificada no áudio aí. Microfone está marcado aqui. Tá? Pronto. Tanto tudo certinho. Vocês vão fechar aqui. Vão aqui embaixo. Vão selecionar. Se vocês quiserem gravar a tela inteira, é esse daqui, que é full screen. Tá? Vocês vão clicar em cima aqui dele. Aqui, ó, já tem até um quadrado aqui também. Caso contrário, se vocês quiserem selecionar alguma área aí da tela, vocês cliquem nesse aqui, ó. Tá? Ou alguma janela do... Do seu computador aí. Tá? Se for a tela toda, vai em full screen aqui. Ou esse aqui. Feito isso, só gravar, galera, ó. Deixa eu ver aqui só o menu rapidinho. Não, tá certo. Deixa eu ver. Pronto. Só clicar em gravar. Começou a gravar, vai aparecer essa tela. Pronto, pessoal. Vai aparecer essa outra aqui. No caso, se você estiver gravando algum jogo e tal, ele pede pra... Se você for gravar alguma coisa aí melhor, vai selecionar essa aqui, tá? Mas como é padrão aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Pronto, pessoal. Começou a gravar normalmente lá, tá? Terminou de gravar. Aperta para aqui. Stop. Pronto. Feito isso, pessoal. O seu vídeo já vai estar salvo. Vocês vão selecionar primeiro aqui. Qual formato que vocês querem. Tá? Se é MP4, MPG, tá vendo? Vocês vão selecionar aqui. Na verdade, isso aqui vocês fazem antes de gravar, tá? Ele já vai estar padrão MP4. Mas caso vocês queiram mudar aí, antes de começar a gravar aqui, vocês vão aqui, ó. Escolha o formato e começa a gravar. Pronto, pessoal. É só isso. Espero ter ajudado vocês aí. Agora na tela eu vou estar colocando uma playlist. Esse primeiro. É uma playlist com todos os programas aí disponíveis no canal. Pra gravar a tela e editar o vídeo. O restante são programas aí pra gravar a tela. Tá? Que eu escolhi aleatório. Tá? É tudo aleatório. Valeu e até a próxima.